Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal dessa semana, desse dia, eu tenho que fazer três vídeos diários, então esse é o primeiro vídeo do dia, tá faltando mais dois e eu vou compensar galera, eu não vou deixar essa métrica minha que eu estabeleci essa meta de três vídeos diários aqui no canal, e o tema do vídeo é sobre o PCCR da CIAP de agente penitenciário, sim, PCCR de agente penitenciário da CIAP, esse é o tema do vídeo, mas antes de começar esse vídeo você já sabe, se você não é inscrito se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a senitinha, tamo junto, e se você tá achando que esse canal tá merecendo um valeu, você pode dar um valeu com uma pequena contribuição mínima de dois reais, ou você pode fazer uma contribuição pixel, que fica na descrição desse vídeo de apenas um real, cinquenta centavos, dez centavos do valor que você achar, e assim puder, ou se você não puder fazer uma coisa nem outra, você pode deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, e não pule as propagandas, que isso ajuda demais, esse canal, hoje é oito do seis, já estamos com vinte e cinco dólares, dólares, estou preocupado, mas vou chegar lá até o final desse mês, com a meta batida, cem dólares, no mínimo, então vamos lá, ver esse negócio aqui de PCCR, a galera me mandou aqui, e eu estou fazendo, era pra ter feito de manhã, mas não deu, olha que os inscritos mandam, gente, quero agradecer a todo mundo que me manda mensagem, tá, me mandaram mais de cinco mensagens com relação a esse tema, muito obrigado, tá, e assim que vocês tiverem notícias bacanas, assim, mandem pra mim, pra eu poder fazer vídeo aqui no canal, o conteúdo, tá, muito obrigado, então, informe, se a, formos que no dia, às zero horas, dia oito, hoje, né, até o dia doze, estará aberto o PCCR para agente penitenciário da SEAP, olha só, as inscrições podem ser realizadas por meio, até que enfim, né, não colocaram através, por meio do sistema de seleção pessoal da SEAP, CISP, pelo link, tá aqui, esse PCS, se faz necessário em razão da realização do concurso de formação profissional, o C208, se faz necessário em razão da realização do curso de formação, não me entendi, galera, por que eles querem um PCCR para fazer por conta do curso, né, mas eles vão explicar isso em outro momento, por que não aumenta o efetivo e chama os excedentes, bom dia, Paulo, galera, isso aí realmente é uma bandeira que vocês têm que levantar junto a quem pode socorrê-los nesse momento, galera, é só eles, os heróis da democracia, os deputados, nesse caso aqui, ó, a Marisol, do PSOL, teve com alguém aí, não sei se é o pessoal dos excedentes, eu acho que foi, ela botou no perfil dela do Instagram, colocou aqui, hoje, intermedia diálogo entre o presidente da Alepo, deputado Chicão, os candidatos aprovados, classificados na primeira fase do concurso, realizados em 2021, do qual 763 excedentes, espero a convocação, para ingressar no curso de formação profissional e ser aprovado e integrar o sistema politiciário do Pará, estamos juntos na luta a defesa do serviço público e por sua justa convocação, a exemplo do que conseguimos com a classificação da SUZIP. É, mas essa da SUZIP, eu tenho que pesquisar, mas foi a questão do Altamira, né, que a gente chamou todo mundo, tinha a gente aprovado, chama todo mundo imediatamente, não fazer outro concurso, mas, enfim, ela pode fazer isso, só que nesse momento, ela precisa dialogar realmente com o presidente da casa, junto com o governo, para poder mandar uma PL lá, né, para poder votar e aumentar, se é só 3 mil cargos, tem que aumentar para 4, né, aí está para chamar essa galera, com certeza. Aí, de fala, né, chama os excedentes e tal, para chamar, tem que ter PL para aumentar o número de vagas. Nosso agradecimento e apoio e tal, beleza, 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 pela quebra da cláusula de barreira, pelo aumento do efetivo, está aqui, ó, e pela convocação de todos os excedentes. Isso aqui é a proposta top, eu acho perfeito. Quebrar a cláusula, aumentar o número de cargos na lei e chamar os excedentes. É, tudo junto e misturado, né. Até aqui, ó, todo mundo falando a mesma coisa, aumentando as hashtags e assim sucessivamente, né, galerinha. E assim vai, é muita gente, galera, é muita gente nas redes sociais. E aqui é o perfil da Marinô e ela é Lula, então se você é bolsonarista e é excedente, você tem que aguentar ela. Bom, aí falou aqui, né, meu colega, que mandou para mim um inscrito. Aí é um outro, uma outra mensagem que eu peguei de um antigo comentário. Só para subsidiar o que eu estou falando hoje. Bom dia, professor, faz um vídeo falando aí disso aí. Governo do Pará, queremos, querendo fazer PCS da contratação de policiais penais temporários, sendo que tem gente apto para suprir a necessidade e o governo querendo fazer PCS. Faça um vídeo falando sobre a sacanagem do governo. Obrigado, professor. De nada. Esse é um falando, aqui é um outro falando, né. Uma outra pessoa falando. Entendi, mas a gente indo para o MIP, eles verificam todas as irregularidades da lei orgânica e eles podem obrigar o estado a aumentar. Não, eu já expliquei que não pode aumentar porque é um mérito administrativo. Pode fazer um TAC e tudo mais, mas enfim. Devido a PEC também, 104, que não estabeleceu um prazo para eles criarem e todos os vagos substituir, né. Então eles vão usando o puxadinho, que é o PCS. Hoje, existe hoje no estado do Pará 4 casos penais para ser inaugurada, mas não só por falta de efetivo. O policiais penais tirando o serviço, muito além do previsto. Por lei, lei Mandela diz que tem 5. Ah, isso eu entendo. Os excedentes ficariam entre 5 e 1 certinho. Há isso que você já ouviu o áudio do chefe, do Samuel Igac, onde ele fala, em que ele fala, né. Ele não pode usar onde, nesse sentido, é de lugar, mas não é lugar. Ele fala que tem que ter casas penais, que não foi inaugurada, fala de policiais penais. A Médica Carne e Lúcia, acho que o áudio mandou o estado impulsar os excedentes até bater certidão. Não sei, já leio direitinho. Por isso, com outros motivos, ainda estamos brigando. Sim. Tudo que você citou, nós discutimos, mas isso não impede que iremos saber na classificação. Ah, tá, ele falou outras coisas, né. Que eu também, que a gente vai descobrir agora, dia 17. E você falou, cabelo de prevo, quem me garante que não coloca alguém, tá, aí. Exclusive, o PGR diz que é o Supremo, é o Supremo, é que atividade, polícia abenagem, caráteres indelegáveis. Sim, é verdade. Eles não estão colocando no cargo de policial penal, estão colocando de agente penitenciário, que ainda pode. Certo? Certo. Sabemos que, mesmo depois dos 1.945 efetivos entrar, os temporários vão continuar? Sim, sim, vão continuar. Eu acho que, junto da luta para, então, eles saírem, que a regra do cargo é público? Sim, mas tem que aumentar o número de cargos. Já expliquei isso. O porquê de ainda existir temporário que estamos aptos? O porquê de hoje até casos penais para se inaugurar não ter efetivo, sendo estamos prontos? As regras dos direitos humanos estão sendo violadas em nossas classificações, que não estão sendo mostradas, ferindo o princípio da publicidade, motivos de não colocar. Não, não é publicidade. Nesse caso, eu já expliquei no outro vídeo, que a questão aí é que eles só vão dar classificação no final, para o curso de formação. Só quem estava na vaga e no CR, o resto não vai ter. É uma questão do edital, né? E não está ferindo. Na verdade, se você não está na vaga e no cadastro, não adianta saber. Agora, como eles vão chamar mais gente, aí eles vão ter que divulgar e vão dar classificação. Vai ser assim. O motivo de não colocarem nossa classificação desde o começo foi nem induzir a continuar as etapas. Sim, sim. É, isso que eu entendo. Ele está no direito de ficar chateado. Isso é verdade. Mas não em outro sentido. Estou aguardando a segunda chamada. Faltam menos de 20 para eu entrar. Bora ver. Mas estou estudando para o EMA MAPA. A gente está em outros concursos também. Beleza. Aí acabou, né? Todas as coisinhas que eu queria mostrar. E agora, o PSS, né? Está aqui, olha. O PSS, que tem um sistema que começa hoje até o dia 8. Aí você clica bem aqui, ó. Aí você vai entrar no PSS. Está aqui, ó. Passar o seletivo número 3. É o número 3? É o número 3? Será que é esse? Bora ver esse aqui. Eu nem me lembro se é o 3. É esse mesmo, olha. Está aqui. O processo seletivo número 3. E aí você se inscreve por aqui mesmo, né? Eu escrevi você agora. E tal, olha. Fale conosco. Aí se você clicar bem aqui, aí você vai ter, né? Está vendo? Você vai ter a sua inscrição. E aqui você tem todas as informações do que vocês precisam. Eu vou deixar esses links na descrição desse vídeo, tá? no comentário. Primeiro comentário fixo desse vídeo aqui. Ah, secretário de Estado da seleção seletiva, lá, 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 lá. Você já sabe tudo isso aqui. Eles fundamentam aqui, né? Eles fazem a fundamentação direitinho desse negócio aqui. Enfim, galerinha. Então, aqui a quantidade de cargos, né? 24, de 300. Não entendi isso aqui porque eles colocaram. Tá? Aí eu peguei e baixei aqui o edital. Então, se vocês quiserem, vão ter acesso lá no próprio site. Certo? Aí ele explica tudinho aqui a disposição do PCS. São 29 páginas, bem grandinhas as regras. Aí tem primeira fase, segunda fase, terceira fase. Enfim. Aí começa aqui as inscrições. Enfim, galera. É muita coisa. É documento necessário para poder. Aí tem cadastro, física e tal. É que vocês vão lendo depois lá no site. Tá certo? Olha aí. Tá bom? Aí 90 dias, CNH. Aí nem sei se vai ter CNH com IAR. Bora ver. Aí tem as notas. Certo? Aí ensino médio. e tal. Médio técnico. Tempo de serviço. Pontuação. Investigação social. Desempate. Classificação. Recurso. Enfim. É muita coisa, né? Aí aqui, ó. PIS e tal. Processo válido por um ano. Esse processo seletivo. As vagas. Olha aqui as vagas. Essa parte é interessante. Araguaia. Redenção. Xingu. Baixo Amazonas. Ó. Carajás. Olha quantas vagas tem. Guajará. Belém. Mosqueiro. Marituba. Guamá. Castanhão. Isabel. Lago Tucuruí. É. Oito. Marajó. Breves. Rio Caeté. Bragança. Capanema. Saninópolis. Olha só. Rio Capim. Paragominas. Itomeiaçu. Tapajós. Itaituba. Tocantins. Olha. Baitetuba. Quatro. Cametá. Mojú. Xingu. Altamira. Olha. Sem mais. E vitória do Xingu. Quantos. Total. Trezentos. Abrangência. Araguaia. Tá aqui. Isso aqui é muito legal. A abrangência. É. Do Araguaia. Baixo Amazonas. Carajás. Guamá. Lago Tucuruí. Marajó. Caeté. Tocantins. Baitetuba. Caraba. Iambar. Carrena. Cametá. Garapé. Merim. Moeiro do Ajuru. Bocajuba. Isso é muito bacana. Vocês já sabem as localidades que vocês vão fazer parte. Não é mesmo? Então. Aí tá tudo. E aqui tá o procedimento. Né? Abertura. Fase. Tudo você vai encontrar aqui no edital. E as funções do agente penitenciário. Requisito. A remuneração. Meio e pouco. E tal. Nada de trabalho. Aqui não fala nada de CNH. Acho que nem dirige. É. Aqui mais declarações. De residência. Modelo de declaração de punidade de serviço. Enfim. Várias coisas galerinha. Várias coisas que vocês podem verificar isso depois. Muitos de coisas. Enfim. Tá aí. Processo. Seletivo. Que tá no site aqui ó. Da CIAP. Por esse endereço que vocês estão vendo aqui. Aí você vai entrar aqui. Tem outros detalhezinhos. É o processo número. Até saiu aqui ó. É o 2. É o 3. E você entra. Se inscreve. E aqui tá todas as informações. Tá bom? Então é isso. Mais um vídeo no canal. Meu nome é Paulo. Canal Põe Foco. Se você não é inscrito. Se inscreva. Se você já é. Deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Tô com a assinatinha. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E se você acha que o canal tá aparecendo um valeu. Dê um valeu. Ou uma contribuição pixel. Ou se inscrevam. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Não pule as propagandas. Que você ajuda demais esse canal. Valeu gente. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.